Jonas deseja apresentar seu filho vamos apresentar o filho do irmão Jonas pode vir aqui irmão Jonas antes da ceia, depois nós vamos como é que é o nome dele irmão Jonas? é? Miguel vamos apresentar o irmão Miguel aceitando Jesus hoje o irmão Miguel Alves de Lima trouxeram-lhes então algumas crianças para que lhe pusesse as mãos e orasse mas os discípulos repreendiam Jesus porém disse deixai os pequeninos e não estorveis de vir a mim porque dos tais é o reino do céu dos tais deles é o reino do céu os pequeninhos né porque eles não tem pecado não tem culpa eles não tem aquela consciência má então o reino do céu é certo que é deles está garantido mas o nosso irmão mensageiro William Marimbrana nos ensina tomando a Bíblia numa mensagem titulada Deus sendo mal mal entendido ele disse que não interessa a maneira que a criança veio ao mundo não falando desse mas de outras pessoas não interessa da maneira que a criança veio ao mundo ele é salvo e daí na mensagem perguntas e respostas fizeram a pergunta o irmão Marimbrana todas as crianças estarão no rápido o irmão Marimbrana disse se é parte da noiva se é parte da noiva se ela não é parte da noiva ela estará nas virgens loucas virgens nécias mas como disse o profeta numa mensagem nós não criamos filhos a noiva não criou filho para ser para ser virgem louca ou para ser do mundo nós criamos filho para ser da noiva então nós cremos fielmente nesta noite que cada filho seu ele é parte da noiva e estará no arrebatamento tudo o que você sabe você oferece em favor do seu filho para estar no rápido na mensagem em tua casa você já leu ela irmão Marimbrana dizendo tudo o que Jó sabia e tinha que fazer a favor de seus filhos ele fez então ele fez aqui Deus se comprometeu depois estavam todos eles sentados na mesa junto do outro lado tudo o que você souber ensinar respeita a mensagem respeita a palavra respeita as coisas de Deus para seu filho faz isso que você não vai perder a recompensa e na medida do tempo diz o profeta que uma criança vai crescendo daí ele vai tendo consciência das coisas ele já sabe o que é certo e o que é errado daí ele vai ter que fazer uma decisão e quando ele fizer essa decisão a decisão para ser salva sua alma é aceitar Jesus em primeiro lugar em segundo lugar em primeiro lugar aceitar Jesus e ser batizado em nome do Senhor Jesus para perdão de todos seus pecados e enquanto a criança é que nem esse aqui lindinho não puxou pelos pais enquanto ela é que nem esse aqui bonitinho assim o sangue de Jesus Cristo a morte que nem eu falei naquele dia no Calvário garante a salvação dele mas no dia que ele tiver no discernimento ele precisa ser batizado em nome de Jesus Cristo para perdão de todos seus pecados e daí ele estará salvo vocês estão entendendo? vamos orar pelo Miguel? vamos orar pelo Miguel? aqui está o Miguel levante suas mãos para cá e vamos orar por essa criança Senhor Jesus aqui está o Miguel que a irmã Daiane e o irmão Jonas trouxeram ele aqui para entregar a ti para os seus cuidados eles estão fazendo o que nem Ana fez aquele dia que quando o Senhor deu Samuel para ela ela entregou para o Senhor de volta e aqui o Senhor deu esta criança para enriquecer esse lar meu Deus do irmão Jonas e a irmã Daiane e eles estão devolvendo a ti com uma gratidão e eu creio que o melhor lugar que tem para eles colocar seu filho é nos braços do Senhor porque no Salmo 91 diz que a sua misericórdia e tudo é escudo e broquel e nesse escudo ele está protegido de todas as enfermidades de todos os espíritos que impera nesse tempo presente recebe o Miguel agora Pai entregamos ele a ti eu como ministro da tua palavra tomo ele meus braços e dedico ele a ti Senhor nesta hora em nome do Senhor Jesus dá saúde para irmão para irmã e sabedoria para criar esta criança na obediência da tua palavra agora eles estão apresentando esta criança a ti Senhor daqui um tempo eles possam apresentar o Senhor para esta criança em nome de Jesus Cristo nós pedimos e te agradecemos e assim está entregue a ti esta criança em nome de Jesus Cristo amém amém glória a Deus amém Deus abençoe o João vamos ouvir mais um hino depois nós vamos